Passear com seu fiel amigo o pastor alemão é sempre um momento especial, no entanto há algumas escolhas importantes para que você faça e que proporcione uma experiência ainda melhor para o seu pastor alemão. Bom pessoal, os passeios na área urbana oferecem muito estímulo para o seu pastor alemão, tem aqueles estímulos sociais, diversidade de cheiros, pessoas, animais e isso às vezes atrapalha o seu pastor alemão. Claro que é muito bom para ele socializar e tudo, mas tem outra opção aí para você muito boa que são os passeios no campo que proporcionam aí uma liberdade, uma tranquilidade e uma conexão com a natureza. Então é uma boa dica aí para vocês, porque enquanto na cidade promove a socialização, a adaptação a diferentes ambientes, pessoas, animais, o campo oferece o relaxamento, o exercício em terrenos variados e muitos benefícios para a saúde mental e física do seu pastor alemão. Então variar entre esses dois ambientes aí pode proporcionar uma experiência bem completa e promover o bem estar do pastor alemão, será muito bom você variar isso de vez em quando, se você puder, lógico, tiver um ambiente aí que pode levar o seu pastor alemão para ele ficar assim mais livre, é muito bom você fazer isso. Eu mesmo prefiro muito trazer o pastor alemão para o pastor alemão para o campo, para a natureza, porque eu solto ele, eu promovo socialização com outros tipos de animais, né? Eu confio aqui nele, sei como ele age e me obedece e já na cidade ele fica um pouco mais atraído pelos outros animais, fica um pouco mais retraído ali, não aproveita bastante. E no campo eu percebo que ele fica bem mais feliz e tranquilo, por conta dessa liberdade que ele tem, né? Eu queria saber da opinião de vocês, deixa aí nos comentários, se você tem um pastor alemão, comenta aí em qual local você passeia com ele, qual você prefere, né? O tipo de passeio, se é na rua ou se é no campo, comenta aí a sua opinião para ajudar as outras pessoas também, mas essa foi uma das dicas que eu queria passar para vocês, então é isso, um videozinho rápido aí, espero que vocês tenham gostado. Inscreva-se no canal Mundo Pastor Alemão e deixe o like no vídeo, beleza? Valeu e fui!